O Balanço Geral abre espaço agora para trazer informações aos estudantes. Atenção para o cadastramento e o recadastramento para utilizar o transporte público em Criciúma. Quem vai nos trazer as informações ao vivo agora é o repórter Vinícius Signitz. O Vinícius está no Terminal Central Urbano de Criciúma. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Balanço Geral. É isso mesmo, o Terminal Central de Criciúma. Vou dar uma olhadinha para trás. Ali tem pouca gente. Do outro lado do nosso repórter cinematográfico, Denis Oliveira, tem o pessoal que acabou de descer do amarelinho. Então é aquele movimento que vai, vem, vai, vem. Mas o tradicional do início do ano, que é um pouquinho mais devagar. Mas estamos aqui hoje para trazer uma informação, João Paulo, como você bem disse, para os nossos estudantes da região sobre o recadastramento de 2022. É importante falar sobre isso, porque quem usa ali o Criciúma Card, aquele Criciúma Card de 12 estudantes, tem que se recadastrar ou, se for a primeira vez, fazer o cadastro. Então, estou aqui com o analista administrativo financeiro, Wilson Amaral. Ele vai trazer mais detalhes para a gente agora sobre essa questão. Primeira coisa, Wilson, uma boa tarde para você. No ar do Balanço Geral, é importante falar sobre esse recadastramento. Quem vai fazer o cadastro, primeiro, pela primeira vez, consegue fazer no aplicativo, aquele que tem ou ainda não? Boa tarde, boa tarde a todos. Não, quem vai fazer o cadastro pela primeira vez, aquele que não possui o Criciúma Card de estudante, ele precisa estar se dirigindo até a CTU. A sede fica aqui embaixo, na galeria do Terminal Central. Nosso horário é das 8h ao meio-dia, das 13h30 às 18h. Ele precisa comparecer aqui para poder fazer o seu Criciúma Card de estudante, esse que não possui o cartão, ele precisa fazer a primeira vez, tem que vir até a CTU. Agora, para quem já tem, tem a questão do recadastramento, que é um pouquinho mais facilitada. Pode vir presencial e pode vir no aplicativo. Primeiro, como é que funciona o aplicativo? Então, essa é a novidade para 2022, né? Agora, o recadastro, para aquele que já possui o seu Criciúma Card de estudante e vai fazer o seu recadastro, ele pode fazer através do aplicativo. O aplicativo Cigol, S-I ponto G-O. Esse aplicativo, ele baixa no seu celular, certo? Faz o seu cadastro para poder utilizar o aplicativo. E aí sim, ele entra no recadastro de benefício e ali ele anexa toda a documentação necessária para fazer o recadastramento. A partir daí, é feita a inspeção através da CTU, da documentação toda. Após essa inspeção, a validação ou não dos documentos, para ver se está tudo certo do seu cadastro. E enviado ao usuário, ao estudante, o status, se foi aprovado ou não. Por isso que é importante, depois de dois, três dias, ele entrar novamente no aplicativo para ver se foi aprovado ou não o seu recadastro. Tem muita gente perguntando para aquele pessoal que tem menos de 18 anos, como é que funciona? Ele pode vir aqui nos guichês, pode fazer um aplicativo ou ele vai precisar do responsável legal dele? Para o recadastro, ele consegue fazer pelo aplicativo, tá? O recadastro, ele consegue fazer pelo aplicativo. Aquele que é o cadastro a primeira vez e ele é menor de 18 anos, sim, ele precisa comparecer na CTU com o responsável legal, seja pai, mãe ou responsável com tutela. Quais são os contatos da CTU? 3-4-3-1-7-7-7-7, esse é o nosso telefone, tanto o telefone quanto o WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato com esse número, que é o nosso canal de comunicação. Ou no aplicativo ou aqui no guichê? Exatamente, isso mesmo. Tá aí a informação, então, para você do balanço geral, pode vir aqui, pode fazer no aplicativo, tem que fazer esse recadastramento ou cadastro. Lembrando, é o Criciúma Card dos estudantes. Voltamos ao estúdio, João. O Criciúma Card, que nesse momento não pode ser utilizado, né? Ele está agora, está bloqueado por esse período de férias. Depois ele volta. Obrigado, legal, muito bacana, Vinícius. Aqui, ao vivo, direto no Terminal Central, em Criciúma.